Música 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 Alô Bixita Alô Bucu Coliviense Pente pressa Pente pressa Pente pressa pro meu coração Maravilha Música Música Pedalha de ouro com a poli Agora é a hora Pode ir ao alge Com garra e força E superação Uma vitória e vitória campeão Uma medalha de ouro com a poli Agora é a hora Pode ir ao alge Com garra e força E superação Uma vitória e vitória campeão A Cresce é onde se originou A maior competição desse planeta A CIDADE NO BRASIL 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 Est Judaica Estana Estrada Amém. 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 Bora! Aplausos Aplausos